Olá, exclusivas e exclusivas que me seguem no canal, aqui é a Lícia Moraes, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu estou aqui diretamente do meu quarto novo e vou mostrar o que, o que? Demi-los pra vocês! A lingerie que veste muito melhor! Ai, gente, feliz, feliz! Você que não é inscrito, caiu de paraquedas aqui, se inscreve no canal, deixa aquele joinha, assina lá, bota lá, aperta o sininho de notificações pra você não perder nenhum videozinho de Lícia Moraes, tá bom? E sempre, 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 gente, bastante comentários, eu adoro! Bom, vamos ao que interessa? São 53 peças, tá? Tem, é, tem aqui escalada do lucro, o biquíni que a gente ganha, né, gente? Tem o body angelete, que é indicação premiada da Regina! Dessa vez foi a indicação premiada da Regina! A última vez eu esqueci de falar, gente, foi a, eu ganhei também a indicação premiada da Leilani, ela trabalha em São Paulo e é do Maranhão, maravilhosa, ó, beijo pra Leilani, foram duas indicações minhas, tá, gente? Uma foi a campanha passada e a outra, que é a Regina, foi nessa campanha agora, tá? Amei, gente, aí, ó, muito obrigada por ter confiado em mim, eu fiz o cadastro dela lá pelo meu WhatsApp, elas confiaram em mim e estão aí vendendo Demilos, como outras também que virão, tá, gente? Que virão, eu já fiz o cadastro, né? Que virão, eu digo que a indicação, porque toda indicação que a gente faz, a gente ganha um brinde, gente! Toda indicação, qualquer consultora pode fazer isso, tá? Então você pode estar indicando aí as suas colegas, tá bom? Que querem vender essa revista maravilhosa, esses produtos, essas peças, assim, que são excelentes. E Lícia Moraes tá modelando com Demilos, tá? Sempre, sempre tô vindo com uma peça mostrar pra vocês, esse aqui é um bode, tá? Ele é o listradinho, ele estica bastante, ele veste até o número 48, se eu não me engano. Muito bom, muito maravilhoso, eu amei. Tô aqui, gente, na minha intimidade pra mostrar a Demilos pra vocês, tá bom? Então, tá aqui, duas caixas recheadinhas, eu vou mostrar com detalhes pra vocês. Então, vamos lá? Roda a vinheta! Exclusivas, exclusivos, vamos lá? Bom, gente, vou começar com esta peça. Ai, tá embolado. Esta peça que é o Soutian Inveja, número 40, na cor preta. Ele tem um bojo pré-moldado, tem aro, tá? Tem aro. Ele é normal aqui, não é larguinho, é pra uma pessoa bem magrinha, tá, gente? Deixa eu mostrar por dentro, que vocês gostam de ver detalhes. Aqui tem um aro, tá vendo? Super bem acabadinho, como sempre. Ó, não é igual os outros sutiãs. Ele vem até aqui embaixo, ele é reforçado. É isso aí. Aqui, temos o... Temos o Bustier Natural Marilyn, número 44, preto. Número 46, bege rosado. E número 40, bege rosado. Ele tem um bojo pré-moldado, tá, gente? Como vocês estão vendo aí, ó, por dentro. Ele é um bojo pré-moldado. Aqui tem o aro e, na lateral, as barbatanas, tá? Tem as barbatanas, ele é bem larguinho. E o mesmo no tamanho 40, ele é bem larguinho. Super reforçado, super bem acabadinho. E aqui, o fechinho dele é com três, tá? Pra ficar bem firme. Todos eles são iguais, tamanhos diferentes. 40, 44 e 46. Tá vendo aí? Coisa linda. E não só linda, né? Maravilhoso. O bojinho dele, gente, eu nunca nem falei isso. Mas ele vem até aqui assim, ó. Tá vendo? Aqui também ele é pré-moldado. Ele é todo pré-moldado, sendo que aqui encaixa o aro, né? Ele é um aro maior, tá vendo? Ele bota os seios mesmo bem bonito. Bem pra cima, assim, fica bem elegante. Bem bonito mesmo. Tá, gente? Esse é o Bouchier Merlin, tá? Aqui temos o sutiã Copacabana, vocês já conhecem. Ele é forradinho na frente, tá? No demais, ele é todo, todo, todo transparente. Nos seios, ele é... Ele tem o forrinho dele, tá? É um forro em poliéster. O forro em poliéster aqui tem essa rendinha bem bonitinha. Ele é transpassado, tá? O fechinho também é com três. Tamanho cinquenta. Lindo, gente. Sutiã Copacabana. Aqui temos esses... Não, deixa eu mostrar esse aqui primeiro. Aqui temos o sutiã Novo Violão, tamanho quarenta e quatro. A cliente amou o preto. Ela pediu primeiramente o preto e amou que foi a nossa amiga Lucila. Beijo, Lucila! Você é um amorzinho! Aqui. Ele é todo reforçadinho, não é duplo, tá, gente? Porém, porém, ele é bem forte. Muito bem acabado, tá? Muito bem acabadinho. Ele tem esses recortes pra poder fazer o tamanho do seio. Não tem bojo, não tem forro e nem aro, tá? As alças bem reforçadas e fecho normal. Aqui é o sutiã Novo Badini. Caramba, nunca vi a Demilus mandar uma etiqueta assim esquisita. É, mas tudo bem. Vamos lá. Sutiã Novo Badini, número quarenta e seis, bege, rosado, pra mesma pessoa. É... Rosa blush, tá? Esse é a mesma coisa. Não tem bojo, não tem aro. Ele é todo recortadinho. Tem esse bordadinho aqui em inglês que é lindo. Eu amo quando a Demilus coloca esse cristalzinho aqui com esse lacinho. Dá um arzinho assim, bem charmoso. Aqui a alça dele é bem reforçada, sendo que não muito grossa. Ela é uma alça média, entendeu? Não é muito grossa, aquela coisa feia, não. Ah, tem as barbatanas na lateral, é grossinho. Não tem... Não tem bojo, não tem aro, tá? Duplo, peixe duplo. É isso aí. Tá aqui, são três. Novamente... São três, desculpa, gente. Obrigada. Mas não fumo, não, tá? Sutiã Iridim, tamanho 46, na cor lilás místico. Sutiã Iridim 46, na cor carminha, pra mesma pessoa. E na cor branca. Gente, esse sutiã foi o seguinte. Ele tem uma história, essa cliente. Ela comprou um preto. A amor falou, Lícia, eu nunca comprei um sutiã tão maravilhoso, que veste tão bem. Ela tá vestindo a mesma coisa que eu, 46. Eu não tenho desse sutiã, por incrível que pareça. Mas ela falou que é maravilhoso. Pediu, Lícia, eu quero mais três. Então, eu pedi essas três cores pra ela, tá, gente? É bem grossinho na lateral. Vou mostrar o branquinho. Bem grossinho na lateral. Ele tem um bojo, ele tem aro. Ele tem essa belezinha aqui que eu falo pra vocês. Eu acho uma graça isso aqui. A rendinha dele, ele é forrado meio rendinha e aqui com outro material, né? Na lateral também ele é transparente aqui, ó. Dá pra ver, né, gente? E aqui ele vem até lá em cima, ó. Mesmo se mostrar quando você tiver vestida, ele é bem bonitinho, que a rendinha vai até quase lá atrás, ó. Bem legal mesmo. A rendinha vai bastante. A cor vermelha tá maravilhosa, gente. Tá muito lindo. Deixa eu mostrar na cor vermelha, ele é atrás. Tem esse recorte, né? Pra ficar certinho nos seios. Como eu já falei, tem o aro, tá bom? Aqui ele é transparente, ó. Não tem barbatanas. A mesma coisa, o lilás misco. Lindo, né, gente? Também, ó. O fecho duplo normal. Lindo, né, gente? Ó. Fiquem sabendo. Veste muito bem. Muito bem mesmo. Aqui, vocês já conhecem bem o Sutiã e Dili. Eu tenho na cor preta. Esse aqui é o número 48, tá? Todos eles agora vêm bege por dentro. Todos eles vêm bege. Ai, desculpa, gente. Não é resfriado, não é nada. É alguma coisa irritando minha garganta. Aqui ele é todo transparente. Ó. Lindo, maravilhoso. Aqui tem uma... É, de fora a fora. De um lado a outro. Um elástico, tá? Confortável. Ele é duplo. Também vem, ó. A rendinha dele, linda. Vem até quase nas costas. Muito bonito. O fechinho reforçado. Fechinho não, perdão. O... Ai, meu Deus. A alcinha reforçada. E maravilhoso. E, ah, esse aqui eu já mostrei. É o branquinho, o iridim. Ficou aqui o branquinho, sem querer. Aqui, gente, é o sutiã colonial. Olha que lindo. Que lindo esse sutiã colonial. Número 44. Preto. Super confortável, tá, gente? Pra quem gosta de sustentação. Ele não tem bojo. Ele não tem aro. Não tem. Aqui, ele é bem grossinho. Ó, o material dele é super resistente. Muito bom. É uma renda transparente. Eu não sei se vai dar pra vocês verem. É uma renda, assim, levemente transparente. Dá? Dá pra ver? É uma renda transparente. Tem aqui um negocinho que eles colocaram esse detalhezinho. Alça normal também, média, tá? Fecho duplo. E é isso aí. Olha essa lindeza que eu já tinha vendido. Vendi novamente. Ele é somente um elástico de fora a fora. Todo transparente, gente. Ele é todo transparente. Esse aqui é o sutiã de Milos Bolero. Ele é lindo demais. Demais, demais, demais. Pra sensualizar, ele também é lindo, gente. A alça, tá vendo a diferença das alças? Olha, ele é bem fininho. Não é um sutiã de sustentação, tá, gente? Muito lindo. Tem um recorte no meio. Fecho normal. E é isso aí. Aqui é o sutiã ultra leve, tá? Esse é o tamanho único que veste do 40 a 46. Preto. Como vocês já conhecem, ele estica bem. Ele vai, é... Veste até o 46. Tem as regulagens nas alcinhas, tá? A alça é bem fininha. Atrás também é pequenininho. É assim. Muito maravilhoso. Esse é o sutiã ultra leve. Agora vamos de coisa que Lícia ainda não mostrou aqui. Lícia Moraes tem, gente. Lícia Moraes tem essa bolsinha vermelha. Eu nunca mostrei pra vocês, né? Eu tenho tanta coisa da Danilo, gente, que Lícia Moraes esquece de mostrar. Ó, aqui na frente tem, é... Aqui bota o que você quiser, né? O pessoal muito, eu vendo muito na academia. Sendo que na época que eu tava na academia, eu não fazia abertura de caixa. Olha que lindo. O logozinho da Demilos. Eu não fazia abertura de caixas. Eu comecei esse ano. Então, é... Aqui, ó. Ela... Acontece isso aqui, ó. Vira uma mochilinha, tá? Ela é super legal. Dá pra botar bastante coisa dentro. Bem legal mesmo. Você pode estar vendendo com seus clientes. Agora que eu tô voltando às atividades, gente, eu vou vender bastante bolsinhas. Já me pediram mais duas. Então, eu vou vender bastante essas bolsinhas. Sendo que agora só tem preta. Antigamente tinha azul marinho, preta. Tinha várias cores. Cinza. Hoje só tem preta. Hoje em dia só está tendo preta. Agora que vai voltar à academia, de repente vão voltar também outras cores, né? Vamos ver. Vamos aguardar. Aqui, gente, esse aqui é o Boucher Faixa Ultra Leve, tá? Ele é do 40 ao 46, tamanho único. Como vocês já sabem, ele estica bastante. Aqui tem, ó. Eles são pré-moldados, né? Aqui é pra fazer o moldezinho dos seios, né? Aqui é a marquinha da Demilos. E super legal, né, gente? E eu quero pedir a vocês também, gente, que fiquem até o final. Tem bastante coisa pra vocês verem. E dê um joinha, gente. Não esquece do joinha, não. Poxa, eu tenho visto tanta gente. 3 mil pessoas veem o vídeo. E 400, 500, só dá o like. Dá o like, gente. Fortalece Lícia Moraes. Ajuda. Ó, quando você ajuda alguém, automaticamente Deus abençoa a sua vida. Então, abençoa a vida de Lícia Moraes, que você vai ser abençoada. Dê um joinha. Olha, gente, que gracinha. Que gracinha esse pijama longo menina. Delfos. 10 anos, cor azul laguna. Lindo, gente. Eu que sou apaixonada por cachorrinho. Olha, parece ser um poodle, né? Coisa mais linda. Eu amei. É em algodão, tá, gente? Super confortável. Bem gostosinho aí pra sua menina, tá? Olha, que coisa linda. Lindo, lindo, lindo. Muito lindo. Eu amei. Vamos lá pro próximo. Isso aqui, gente, é muito importante. Pra gente que mora no Rio de Janeiro ou em outras cidades muito quentes. Olha aqui. Blusa feminina UV. Ela protege. Ela protege do calor dos raios solares, tá, gente? Número 44, cor magenta. Olha que linda essa blusa. Ela é super gostosa, gente. Ela tem a proteção UV. Esse produto foi desenvolvido com proteção FPS 50, criado para proteger a pele, bloqueando em até 98% a entrada dos raios UVA e UVB. Um tecido com toque suave e secagem rápida, frequente praia, piscina e pratica esporte ao ar livre com muito mais conforto e proteção. E realmente, gente, o toque dela é maravilhoso. É muito gostoso. Você vai poder usar e você não vai sentir aquele calor, tá? É muito gostosinho mesmo. Vamos lá aqui para os biquínis. Olha, é o biquíni auro. Biquíni auro, tá? Na cor preta. 100% algodão. O forrinho. Como eu sempre falo pra vocês, o forrinho da Demilus é 100% algodão, tá? Mas o material aqui é de poliamida elastano. Tá bom? Essa rendinha linda que vem, transparente, dando esse arzinho maravilhoso. E essa aqui, esse aqui é o fio dental chamego. Tá aqui, ó. Fio dental chamego, tamanho A. Veste do PP é o M. Ele é na cor branca. Tem o forrinho de algodão e ele é em poliamida. Todo transparente, tá vendo? Aqui é uma rendinha, aqui é outra rendinha. E todos esses elásticos que eles botam na cava da calcinha, gente, não machuca. É super confortável, como vocês já sabem. Aqui, essa calcinha é linda. Essa calcinha é linda, gente. É calça baixa em tensão. Eu tenho ela. Ela é linda, eu amo. Na cor preta, tamanho GR. Ela na frente aqui, ó. Ela é de poliamida, de elastano, forrinho de algodão. E ela é toda transparente atrás, ó. Também em poliamida, tá, gente? Elastano, ela estica. Não muito, mas estica. Pessoal lindo e maravilhoso, meu joinha. Eu preciso do joinha. Fica até o final que tem bastante coisa. Ó, o joinha é especial pra Alicia Moraes, hein? Hum, vamos lá. O que mais que a gente vai mostrar? Ai, meu, gostei de muita coisa aqui, gente. Meu pai amado. Olha, já mostrei esse aqui pra vocês. É, mais um. É o Sutiã Ultra Leve. Hoje eu fiz diferente, gente. Fui pegando e fui mostrando pra vocês. Ele é na cor branca, veste até o 46. Estica bastante. Como eu já mostrei na cor preta. Regulável. Todo bonitinho pra vocês, tá? Aqui, olha que maravilha, gente. Esse é o... É, o kit 3 biquinis. Tamanho M. Esse aqui é a cor 01. Onça liso. É muito lindo, né, gente? Aqui é a oncinha. Aqui é a branca. E aqui é a lilás. Tá? Muito linda. Super confortável. Eu tenho. Eu amei. E vou comprar as outras cores também pra mim. Super bacana. Ai, olha, gente. Que coisa mais lindinha. Ai. Calça de milos. Ih, gente. Eu não sei ler isso, não. Tenage. Teenager. Eu acho que é teenager. Não sei. Cor branca, tá? Tamanho P. Olha que linda. Ela é toda em algodão, gente. Algodão elastano, tá? Olha. Hello. Coutilove. Ai, ela é linda. Amei. Eu acho que tem outra aqui, porque foram pedidos de dois. Mas vamos ver. Agora eu vou mostrar essa daqui. É o fio dental. Calma aí. Fio dental. Chamego, tamanho A. Eu já mostrei pra vocês. Só quero mostrar a cor diferente, que é a rosa blush. Tá? Deixa eu ver aqui. Vamos de um modelador. Esse modelador é lindo, gente. Assim as pessoas adoram ele. Modelador suporte. Tamanho 48, bege rosado. Ele aperta bem, tá, gente? Pode comprar no seu número mesmo. Não tem aro, tá? Ele é só desenhadinho. Não é forrado. Não tem bojo, tá? O fechinho aqui é super confortável. Não machuca. Estica bem. O fechinho de três, como vocês sabem que todas têm aqui, na região da barriga, ele aperta bastante. Toda essa região, né? Ele aperta bastante. A parte traseira. A mesma coisa, tá? É menorzinho. E tem essas costuras, porque tem que ter. Nosso corpo não é quadrado, né, gente? Tem que ter roupa. Roupa pra ficar bem no seu corpo tem que ter costura. A não ser que seja ultra leve. Aqui, é normal não. É um pouquinho mais grossinho, tá? A parte da... Alça. Da alça. Tem hora que me dá branco. E é isso aí. O maridinho ajuda. Meu amorzinho tá sempre comigo, né, gente? Pode seguir ele lá, gente. É... Ricardo de Oliveira 2011, é isso? No... O canal... O canal... O canal... O canal... O canal... O canal... O canal de Oliveira 2011, tá lá. A gente bota o nosso dia a dia. Ele fala de novidades. Vocês podem estar seguindo o meu maridinho lá também, tá? Aqui, ó. É... É... Demilus Cinta Nova Chardon M. Tamanho M. Beige rosado, tá? É... Deixa eu ver o que eu vou falar pra vocês. Aqui tem um elásticozinho. Não deixa dobrar, né? Segura bem. Aqui ela é dobradinha. Aqui faz um detalhezinho. É duplo, tá? Gente. Ela é bem apertadinha mesmo. Muito boa. Muito legal. Gente. Olha que legal essa bermuda. Deixa eu mudar aqui a posição Q, tá? Lícia Moraes tá ficando velha, gente. Aqui, ó. Bermuda espumada virtual. Tamanho M. Cor bege rosado. Aqui tem uma... Tem uma costurinha, né? Um elásticozinho bem levezinho. E olha isso, gente. Calcinha com bumbum. Pra quem tem pouco bumbum, gente, não tem vergonha, não. Muita gente usa isso. Tem cliente minha que vem toda sem graça, gente. Lícia, eu preciso de uma calcinha dessa, mas eu tenho vergonha. Não fala com ninguém, não. Fica quieto, Cleio. Pode deixar, não vou falar não. Mas é super normal, gente. Ué, se não tem, compra. É sua. Você comprou, é sua. Linda, né, gente? Bermuda espumada virtual. Ela é super gostosa, tá, gente? O tecido dela é em polianida elastano. Poliéster, né? E o forrinho sempre de algodão. Aqui. Isso aqui eu já mostrei pra vocês em outros vídeos. É o Body de Milo Sexy, número 48, cor laranja. Veste super bem. Ele vem aqui em cima, ó, gente. Ele vem bem aqui em cima. Mas ele pode ser usado ao contrário também. Pra quem quiser mostrar o decote, tá, gente? Você pode ficar à vontade. Você tanto pode, porque ele não tem fecho. Ah, quer dizer, ele tem fecho. Mas sem problemas. Você pode usar tanto assim, pra ficar decotado, como normal, pra ele ficar fechadinho. Tá? Muito legal. Ele estica bem, tá, gente? É um 48 que pode vestir até maior. Não machuca. Aqui é super confortável. E agora as calças voltaram. Voltei, voltei, voltei para ficar. Porque aqui, aqui é o meu lugar. Aí, ó. Que maravilha, gente. Elas são super confortáveis. Super maravilhosas. Calça flare jeans. Tamanho M, tá? Ela é maravilhosa. Eu tenho duas calças dessa. Ela é muito boa. Não tem fecho, tá, gente? Muito boa. Ela é a flare, tá? Assim tem. Tem o... Ela é mais larguinha na boca. Ok? É isso aí. Tecido super confortável. Ah, tá. A parte traseira. Tem que mostrar, né, gente? Aqui tem os bolsinhos, ó. Super bem costuradinho. Aqui no cós, gente. Não é só o cós normal, não. Tem um elástico super reforçado, tá? Ele é muito bom. Vamos lá de calça novamente? Vamos. Aqui. Soltou o negocinho, né? É a calça flare de Milos sexy. Cor preto, tamanho G. Tá aqui. É um cós duplo. Cós duplo. E ela é toda normalzinha, tá? Aí embaixo vai abrindo, porque ela é flare. É isso aí. Não tem nada de diferente. É bem... Bem normalzinha. Aqui. Vamos ver aqui, gente. Ahn... Só um minutinho. Deixa eu pegar o outro. Pronto. Aqui é o bode canelado, ultra leve. Tamanho único. Veste do 42 ao 48, tá? Cor preta. Aqui é o bode canelado, listrado, ultra leve. A mesma coisa. Do 42 ao 48, na cor marinho. Igual esse que eu tô vestindo aqui, sendo que é preto. E esse aqui é o marinho. Super confortável, gente. Ele estica bem. Não tem fecho, tá? Ele estica muito. Estica muito. Pode. Ele veste no 48 sim, com certeza, tá? E a mesma coisa, o pretinho. Também não tem, ó. Não tem costura embaixo. Não é forrado, porque o material dele já é de poliamido e elastano. É a única coisa que não é forrado, tá, gente? Aqui. Lindeza também. Ah, o bode foram dois, tá, pretinho? Foram dois. Eu nem mostrei, só mostrei um. Tá aqui, gente, ó. Olha que lindeza. Essa é da coleção, né? Passada. É o Maiô. Maiô Jardim Japonês. Número 46, cor preto. Ele é lindo, gente. Todo forradinho no preto. Ó. Lindo, 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 lindo. Muito bonito mesmo. Deixa eu ver se ele tem fecho. Não tem fecho. Super confortável de vestir, de colocar também. Estica bem, tá? Ele é muito bom. Ele é de poliéster elastano e o forro de poliamida. O forro de poliamida. Tá aqui, muito confortável, muito legal. Aqui você regula da maneira que tiver que regular, tá bom? E fecha aqui atrás. Muito legal, gostei. Ele é bonito, confortável. Tem uma estampa bem legal, né, gente? Tá aí. Lindo. Outra calcinha que eu já havia mostrado. É, não é calcinha. É fio dental chamego, bege rosado, tá? Maravilhoso. É, todo transparente. Dois tipos de renda. Maravilhoso. Olha essa calcinha, gente. Calça baixa de milos bolero. Cor preto noite, tamanho P. Linda essa calcinha, linda. Linda essa calça baixa. Ah, tá. Transparente. É porque eu já mostrei nos vídeos anteriores. Mas tem que mostrar sempre direitinho, né, gente? Forrinho de algodão. Toda em poliamida elastano. Estica bem, tá? Vamos lá. Esse aqui foi o mesmo que eu já mostrei. O bustier. Faixa ultra leve. Foi branco também. Foi a mesma coisa. Aqui. Biquíni cóton. ME cor marinho, tá? Ele é todo em algodão. O forro também é algodão. E ele tem 7% de elastano. Pra poder esticar, né, gente? Aqui é um elásticozinho. Super confortável, como vocês já conhecem. Aqui outra calça, gente. Eu tenho uma dela, ainda não usei. Vou usar pra vocês verem, tá? Ela é super confortável. É uma calça tence. Tem esse detalhe lindo rosado. Tem bolso. Tem bolso. Aqui no punho. Ele é duplo, tá? Muito lindo. Aqui também é duplo. Com elástico. Aqui na cintura. Duplo com elástico. Tá aqui. Calça de milos dance. Tamanho G preto. Tá? Linda. Maravilhosa. Temos pra meninos também, gente. Aí, ó. Samba canção de malha, tá? Samba canção malha, tamanho M, marinho. Da marca Zeus Underwear. Tá bom? Ele é todo gostosinho, gente. Todo de algodão. Muito maravilhoso, tá? Seu marido vai amar. Esse aqui, Lícia Moraes comprou pra se animar a malhar, gente. Ó, Lícia Moraes vai toda de cobra. Lícia Moraes vai toda de cobra malhar, gente. Olha aqui. Olha que coisa mais linda. Isso aqui foi no jornal de oferta, gente. Tava um preço maravilhoso. Eu não resisti. Ele é todo forradinho, tá? Ele é todo forrado, ó. É duplo. Muito bom. Aqui é de... Tem um elástico dentro. É duplo com um elástico. Deixa eu mostrar pra vocês. É o top Brigitte. Tamanho G. Preto. Cor preto, tá? E aqui é a calça Brigitte. Extra G. Comprei bem grande, gente. Porque, né? Vocês sabem. Preto, tá? A parte de baixo desse Moraes só os azuis. E aqui ele é todo... Aqui, ó. Na lateral, a manguinha dele, ela é toda transparente. Olha que bonitinho. Esse Moraes vai arrasar, não vai? Olha que gracinha. A marquinha da Demilus. Aproveitei, gente. Vocês aproveitem também, tá? Aproveitem também, porque tá lá na promoção. Ah, não. Não é nessa, não. Essa é a nova revista, gente. Desculpa. É na anterior, né? Que a gente tá vendendo. Essa aqui, eu vou mostrar pra vocês, tá? Vou fazer um vídeo completo. E olha isso, gente. Não, calma aí. Isso aqui eu tenho que mostrar, porque vocês ficam super curiosos pra saber, né? Qual vai ser o próximo programa Fidelidade, Liz? Ai, gente. Eu tô apaixonada demais. Eu sempre me apaixono pelos... Pelos... Da Demilus, né? Pelos programas de Fidelidade pelos Brindes. Porque, ó, gente. É Tramontina, gente. Tramontina. Nove facas. Não vai faltar nenhuma faca na sua cozinha. Você imagina o que que é isso? Não tem como, gente. A Demilus é demais. Caramba. Eu vou mostrar tudinho pra vocês. Vocês vão ver. Aqui eu comprei novamente, porque a minha amiga... Deixa eu tirar daqui. A minha amiga veio aqui em casa. O meu não tinha usado ainda. Tava na etiqueta. Ela levou. Aí eu fui pedir novamente pra mim, porque eu amo esses bores, né? Esses bores são maravilhosos. Ele é todo forrado. Ele é todo forradinho, gente. Na frente. Body manga... Body manga godê. Tamanho 46 preto. Eu já mostrei em vídeos anteriores pra vocês. Ele é todo transparente. Ele é mais forrado nos seios, tá? Não precisa usar sutiã. Não tem bojo. Não tem nada. Mas ele é bem firme, tá? E a manga godê também é toda transparente, ó. Ele é todo transparente. Ele só é forrado aqui na frente, na parte do busto. Ele deixa assim... Gente, fica muito bonito. Ele é transpassado. Então deixa seus seios maravilhosos, tá? Até pra você que tem bastante seios. Fica muito bonito. A parte das costas também. É todo transparente. Ele estica... Ele estica bem, mas ele tem compressão, tá? Tem média compressão. É muito bom. Te deixa toda lindona. Aqui, gente, foi o meu brinde. Regina! Bota aqui, amor. Regina! Um beijo pra você, minha indicada. Eu indiquei você. Você fez os três pedidos certinhos. Por isso eu ganhei esse body. Porque você foi fiel também. Fez as suas vendas. Arrebentou nas vendas. Daqui a pouco você vai ganhar brindes também. Todos os brindes. Esses brindes maravilhosos que a Demilus dá. Você também vai receber. Regina, muito obrigada, tá? Pela sua fidelidade. E tá aqui, ó. Porque você se esforçou e tudo. Lícia Moraes ganhou esse brinde aqui. Maravilhoso. Que foi o... Body Angelete. Número 44 Preto. Tá? Lícia Moraes ganhou este brinde. Porém, Lícia Moraes vai vendê-lo. Por quê? Porque Lícia Moraes não gosta muito de decote. E como não podia escolher, né? E também não é o meu tamanho. É 46. Eles mandam... Agora a gente tá podendo escolher tamanho, mas a gente não podia. Entendeu? Ele é lindo, gente. Ele é maravilhoso. Ele tem alta compressão. Quando eu digo alta compressão, é alta compressão mesmo. Você consegue colocá-lo de baixo pra cima. Mas aperta tudo que tem direito. Tá, gente? Ele é maravilhoso. Essas rendas maravilhosas. Eu mostrei pra vocês na campanha passada. Eu ganhei um desse também da Leilani. Leilani, um beijo, minha querida. Maravilhosa. Eu acho que acabou, né, amor? Acabou. E a calcinha da escalada do Lucro foi o biquíni auro. Eu nem... Eu fui mostrando pra vocês e nem reparei. Mas foi um brinde também, tá, gente? Muito bom. Obrigada. Não esquece do joinha, de fazer bastante comentário, de se inscrever. Se inscreve, gente. Fica comigo, tá? Instagram. Ah, gente! Me segue lá no Instagram. Eu sempre tô colocando pra vocês lá alguma coisa da Demilos. Alguma coisa do dia-a-dia. Da Avon, da Natura. Várias coisas. Tô lá botando meus stories aqui da minha casa. No meu quarto, que tá ficando maravilhoso. Essa cortina, gente, fui eu que fiz. Olha que coisa linda. Eu já havia mostrado pra vocês lá embaixo. Olha essa parede que meu maridinho fez. Mostra, mostra, amor. Mostra a parede que tá linda. Tá, tá linda. Gente, eu ainda tô ajeitando, tá? Eu ainda tô ajeitando. Tem muita coisa ainda. E tem que ser devagar, né, gente? Devagarinho a gente chega lá. Tá aqui. Deixa eu tirar essa vacuna daqui. Tá aqui, ó. Eu tô ajeitando bonitinho, chãozinho. Tô botando do meu jeitinho, gente. Essas almofadinhas eu já tinha. Fui lá, comprei os... Depois eu vou fazer um vídeo bem bonito daqui pra vocês. Contando a história, contando essas coisas maravilhosas que tem acontecido na minha vida. Deus, ele nos abençoou. Eu não posso nunca, nem você, nunca esquecer de agradecer esse Deus maravilhoso. De ter colocado Ademius na nossa vida. De ter colocado todos vocês, quase 3 mil inscritos na minha vida. Eu tô muito feliz, gente. Vocês não têm noção. E Deus tenha abençoado as vendas. Ih, tem sido maravilhoso. Ai, eu não sei nem se deixar eu falo até amanhã. Então, ó, um beijo pra vocês. Um abraço gostoso de Licea Moraes. E vem, vem pra Demilus, gente. Me chama no Instagram. Eu faço a sua inscrição. Demilus! Deus é fiel! Deus é fiel!